O que? Bom dia, galera. Calma aí. Deixa eu fazer um vídeo aqui. Bom dia, galera. Bom sábado aí pra você. O que foi? Pô, tu fica querendo atenção o tempo todo, cara. Cara, na moral, eu te dei atenção o dia inteiro ontem. O dia inteiro. Eu fiquei uns quatro horas. Quatro ou cinco horas tocando com você. Brincando, sabe? Te abraçando. Falando palavras de amor. E agora eu não posso nem falar com meus seguidores. Sabe? Tem hora que ficar tóxico o bagulho.